oi 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 ai quem quer que eu crie um canal oi 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 gostaram da ideia, dá muito like não, não é aqui gente, quem quer que eu faça um canal de games é só escrever no comentário não então tu não quer que eu crie um canal eu não me vejo um desconecto que está aqui não existe é o TTC 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 só que ela deixou aí eu consegui parabéns filho não é só isso eu mereço um beijinho aí vermelha tem duas faz em um só tem duas coisas em uma faz uma faz e e e e e e Tá louco, gente. Eu tô acinando. Não, 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 eu quero outro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Morri pela primeira Não, 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 não Morri Ah, pai Deixa que eu jogo que eu sou melhor Não, eu passei naquela É, mas tu não morreu E tá Não O tablet é de quem? Meu Não, ele é meu, você me deu Não te dei nada Ó, deixa eu passar nesse cano que você não é bom em equilíbrio nem nos jogos Você é pior nos jogos do que na vida real Não sou nada Agora eu vou explicar Toma Obrigada Ah, meu boneco tá andando sozinho Ah, parou Olha gente, olha isso Ah, me espera Ah, me espera Sobe, 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 sobe Subi, 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 subi Quando eu pegar o barco eu volto com vocês Pronto, gente, peguei o barquinho Agora a gente vai Lá de novo De novo De novo Aí Ui Ai, sai daqui Opa, filho, para Ai, que medo Mito Também precisava Falar essa palavra feia Que nem Que ninguém gosta, nem Deus Nem eu Ai, mas ele me deu um susto Aí eu não Fiquei controlado Nossa, olha isso Time to clip I was to feed Não sei falar inglês Também Eu nem Eu nem sei o que isso significa Nem eu Só sei que ele escreveu algo Engraçadinho Ai, sobe, sobe, sobe Ui Que isso Que isso Que que é Eita Pega Eita, pega Eita, pega Eita Eu pulei Eu pulei Eu pulei Calma, calma 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 Vai levar a chinelada no bumbum Eu pulei 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma Me dá aqui Deixa passar com você E aí E aí E aí E aí E aí Calma 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 Você tem que esperar Não vai mais dar Ai não Não vai mais dar E a gata 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mateus Tu mitou Nene Você não mita nada Você é um que fracasso Gente Fala assim Carlos mitou Que ajuda o meu papai Porque ele quer chegar a 10 inscritos Porque ele não tá chegando nem a 9 Pobre Gente Quando eu passar isso Ae gente O papai conseguiu Olha que tá preso Ah bem feito Agora Agora a gente vai passar Em outra Faixa Faixa de 18 19 A última faixa Daí penúltima Porque ainda tem a 20 Aí a gente Terminou o mapa Eita E Vai Opa Quase Vai Nha Gente Quem sabe fazer slime Eu nunca te fiz Eu já fiz É muito legal Tem até aqui no canal Né gente Quem gosta de fazer slime Eu não sei Eu não sei porque eu nunca fiz Eu quero ir tudo Eu quero ir tudo Led E É 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 Esse ра Ele Desistir Logo na primeira vez Caraca Eu tenho que ficar Não Ei meu Deus Calha a boca pai Ninguém te amou E você me manda por acaso? Eu sou seu pai, você é meu filho E filho não manda Quem manda é o pai Uou E eu nem quero saber pra tu Seu velho cara de bruxo Por que que tu me chamou? Vai pro castigo Não, 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 não Desculpa, desculpa Deus te abençoe Tomara que tu vai pro inferno Olha Eu escutei Então o que que eu disse? Tomara que eu vou pro inferno Não, não deixe isso Meu papai queridinho Aí, eu consegui Gente Tô quase acabando Esse mapa Vai Ih, helicóptero Hã? Eu tô Vou ter que pular Ui Gente, terminei Olha essa prainha Eu vou Ver o que que Se pode nadar Ele tá fresquinha, gente Ai, tô me afogando O que que é isso? É peixinho Olha que Tem até peixinho Vamos explorar Mais aqui Até escorrega 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 Sempre queria que Tivesse uma escorrega No replopo Na verdade E eu, né Então deixa eu ir Não Ai, vai Ih, escorrega Nossa, que escorrega legal Olha Ai, conseguimos Tem um piano Vamos ver Esse piano Tá Pegando fogo Eita Faz gente De novo Só que Eu sentado Então não quer mais não Espiano Vamos ver Vai Tchau Agora vou ficar Tchau Caraca, olha isso gente, olha, tá chovendo piano, ai meu Deus, a gente choveu piano. Deixa muito like, se inscreva no canal.